Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai gente, o carro da laranja passando, misericórdia. Pronto, já afastou um pouco o barulho. Então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, não sei nem onde eu parei, vocês desculpam aí. Eu vou mostrar pra vocês hoje a diferença entre a Mauna Brasileira, a Mauna Loa Verdadeira, Híbrida de Mauna, Monalisa, que eu tenho aqui em casa, tá? No meu jardim. Confesso que eu só sei a diferença quando elas estão adultas. Quando são pequenas, eu faço confusão. Por isso eu marco todas as minhas mudinhas quando são pequenas ou adolescentes. Tá jóia? Antes, deixa eu mostrar pra vocês esse arranjo aqui. Está lindo. Olha a carangulata. Que espetáculo. Tá muito bonito, né? E agora essa época do ano, a suculenta vai ficando mais linda ainda, né? Outono. E quando chegar o inverno? Ixi, aí que ninguém segura a suculenta. Aí ficam lindas mesmo. Essa híbrida aqui, ó. Quando eu falo híbrida, viu pessoal? Vocês desculpam. É porque eu não sei a ID. Ela tá cheia de haste floral. Tá até feia, meio que deformada. Eu tenho que tirar ela porque ela nem tá aparecendo. Desculpa aí meus gans, tá? Eles escutam a minha voz e começam a fazer escândalo. Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença das minhas maunas aqui do meu jardim. Antes, deixa eu mostrar o leão. Oi, leão. Leão. Oi, bebê da mamãe. Fala oi aqui pro pessoal, leão. Como vocês sabem, quem me segue aí no canal, sabe que eu sou apaixonada por bichos. Esse aqui é meu gato persa, leão. Ele é muito tranquilo. Ele é muito fofinho. É muito na dele. Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, ó. Essa aqui tá a mauna, né? Brasileira. Essas maunas aqui já tem mais de dois anos. Acho que é mais de dois anos mesmo. Eu comprei da Salma. Do mundo das suculentas. Eram bebês. Ela sofreu, né? Uma chuva de granizo. Então, elas foram bem danificadas. Eu preferi não decapitar, porque senão eu ia ter que tirar muitas folhas, né? Cortar assim muito... Ah, eu ia ficar muito pequena a roseta, né? Então, ó. Pode ver que elas estão bem machucadas, ó. Quem me segue aí no canal, tem vídeo aí mostrando quando aconteceu a chuva, né? O estrago que fez. Então, ó. A mauna, ela é bem crespinha, né? Tem as folhas bem mais abertas. Ah, aqui, ó. Lembra da... Quem viu meus vídeos aí da hacha floral, que eu deixei ligada a própria suculenta? Olha os bebês. Estão cada vez mais lindos. Ó. Esse daqui já tá quase no tamanho do pote 11. Mas ainda não vou tirar. Tô sem tempo. Tô indo muito pra roça. Então, eu vou esperar um pouco mais. Pessoal, pra quem está gostando aí do meu vídeo, não esquece de deixar um joinha aí pra tá me ajudando no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Tá jóia? E se puder compartilhar também, eu agradeço muito. E obrigado também aos meus inscritos que estão assistindo os vídeos até o final. Tá jóia? Aqui, ó, é uma híbrida de mauna. Tá vendo que ela tem umas nervuras. Ela também foi atacada, tá? Pela chuva de granizo. Então, ela tá com umas cicatrizes. Ela tem as folhas bem diferentes, ó. Tem umas risquinhas nas folhas. Uma coloração bem diferente, ó. Tá vendo? E é uma equeveria muito tranquila também. Eu cultivo elas todas no tempo, né? Por isso elas sofreram a chuva de granizo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês. Então, essa é a híbrida da mauna. E essa é a mauna, ó. As folhas são bem parecidas, né? São bem abertas, arredondadas, ó. Porém, essa, como eu disse, tem uns riscos em suas folhas. Agora eu vou estar mostrando pra vocês a Monalisa. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês esse arranjo aqui, ó. Tá uma belezinha. Deixei ele no tempo também. Tem vídeo dele aí no canal. Olha só que graça. Essa aqui é uma Alter Lily. Hanaykada. Essa aqui é uma gigante bonita, muito parideira, que eu não sei ideia dela. Essa aqui eu comprei com Gilva. Essa é a famosa Pitprite, ou Momoka Mandala Citrus. Diz que tem três nomes. Elas estão lindas. Tenho bastante dela aqui em casa. Essa aqui é uma Brunsuger. E aqui é uma mudinha de serrana que eu fiz por folha da haste floral. Aqui tem mais uns arranjinhos. Todos cultivados no tempo. Vou subir aqui agora. Talvez o celular dá uma balançada boa. Olha só que bonito. Então, pessoal, aqui, ó, já é a Monalisa. Tá vendo a diferença? Lembra da haste, ó? Os bebês lindos, né? Tá vendo só como que é a Monalisa? A Monalisa, ela faz um vinco, ó. Ela faz um vinco aqui na folha, ó. Ela fecha aqui, ó. Então, antes eu não sabia disso. Eu ficava bem em dúvida mesmo quando era uma muda adulta. No começo, né? A gente não sabe quase que nada. Eu faz, acho que dois anos e meio, se eu não me engano, que eu cultivo suculentas. É quase três anos. Então, eu aprendi isso com a Salma. A Monalisa tem esse vinco aqui, ó. Ela fecha em formato de colher. Tá vendo? Essa linha tá bem grande, tá num arranjo. Também fica no tempo. Né? Vocês sabem que eu amo cultivar suculentas no tempo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a Mauna Lua verdadeira. Pena que não dá pra mim colocar tudo junto, porque os vasos são grandes e pesados. Então, eu tô sozinha em casa, não teria como. Vou dar uma pausa pra tá mostrando pra vocês as outras. Pronto, pessoal. Já que cheguei aqui aonde está a minha Mauna Lua verdadeira. Olha só que linda, que coloração bonita. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a verruga tá aqui, ó. Ó. Tá vendo só que linda? Pena que a minha não tá ainda, né? Você vê, às vezes, na internet. Você pesquisa Mauna Lua verdadeira. Você vê aquelas bem verruguentas mesmo. Nossa, eu fico apaixonada. A minha só tem aquela verruga e saindo uma verruguinha aqui, ó. Mas tá muito linda, né? Então, essa é Mauna Lua verdadeira. Essa já é bem diferente. Ela tem mais babadinho. Ah, tem uma verruguinha aqui também, pessoal. Ela tem mais... Aqui, a borda, ó. É bem mesmo... É crespinho, né? Eu amo suculentas assim. Amo. Amo gigantes. Eu amo tudo, pra falar a verdade, né? Eu acho que é difícil a gente falar... Escolher, não é verdade? Às vezes eu falo, ah, eu amo gigante. Ah, mas eu amo as pequenas também. Falando em suculenta, né? Não tem como. A gente ama todas. Então, essa é a Mauna Lua verdadeira. Aqui da verruga. Agora, eu vou mostrar pra vocês os bebês de uma das três aqui que eu tenho aqui no meu jardim. Ó. Essa aqui é um bebê de Mona Lisa. Aqui o caramujo comeu. Tem muito problema com caramujo aqui em casa. Tá vendo, ó? Nesse tamanho, até que já dá pra começar a diferenciar, ó. Tá vendo? Já tá formando o vinco aqui, ó. Na folha lá, ó. Já vai formando o vinco ali. Acabei de quebrar essa folha aqui, pessoal. Ó. Olha que pecado. Acontece, né? Aqui já é uma Mauna Brasileira. Tá vendo a folha? Ó. É mais redondo. Ó. Aqui ela tem um vinco, né? No meio da folha, mais fechada a folhinha. E essa não tem. Aqui é mais arredondado, ó. O vinco é meio assim, é sutil. Certo? E aqui também tem a diferença. Aqui é o bebê da híbrida da Mauna. Ó. Já dá pra perceber a coloração das suas folhas. Essa eu não faço confusão, porque elas são meio que riscadas, ó. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Tá vendo? Então, essa é uma mudinha da híbrida de Mauna. Interessante, né? Ó. Todas lindas. Não é verdade? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo explicando, né? As diferenças da Mauna, Mauna Loa Verdadeira, híbrida de Mauna e Mona Lisa. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!